Bom dia pra vocês, espero que vocês sejam tudo ótimo, porque comigo tá tudo ótimo O vídeo de hoje vai ser um vlog, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu dou uma organizada aqui na minha casa Tá um pouco bagunçado, sim, que essa semana eu não dei uma limpada, uma arrumada geral, arrumei só mais ou menos algumas coisinhas Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de como que eu arrumo minha casinha E vem comigo! Olha só a pessoa, gente, é mais ou menos organizada, eu arrumo as coisas, depois é a mesma bagunça Olha aqui, esse tanto sapato que é meu que tem que arrumar, tirar essas coisas Até que não tá tão desorganizado assim, não O meu quarto, eu já dei uma arrumadinha, já dobrei a cama, falta eu tirar a poeira daquelas coisinhas ali E pôr em cima aqui da cama Aí tem as caminhas dos meus cachorrinhos que ficam aqui, aí eu tenho que tirar elas e pôr lá fora Tem uma açãozinha aqui da Bela Aqui fica mais as açãozinhas A sala também, nossa, eu não coloquei a costina na luz ali A sala também tá mais ou menos arrumada, gente, eu tive que colocar essa manta aqui Por causa que a minha cachorrinha, essa aqui, né, é a Bela Cadê a minha bebelina? Ih, tá tão preguiça, eu não tô afim de estudar minha mamãe hoje, não Fala oi pro pessoal, meu amor Olha só que ela é uma princesa linda, gente Essa é a Bela Ela é a minha bebelina, eu chamo ela de bebelina, de vários apelidinhos amorosos Né, nenê? Oi, nenê, Orbi E aí, ela ama ficar em cima do sofá Eu tive que colocar essa manta aqui Aí, tem que dar uma organizadinha ali no chão Porque eles dormem aqui dentro comigo, com a gente E faz um pequeno xixizinho ali no chão Que olha só, macho o chão, eu tenho que limpar Nossa, ela tá mais ou menos arrumada Ai, gente, olha aqui, onde que eles fazem o xixizinho deles, perto da planta Que beleza, né? Olha só, como está a minha pia Vou ter que lavar essas vasilhas Aqui E isso aqui também, só pra avisar que são todas vasilhas Vou tirar a bolinha aqui da mesa Vou colocar assim Vou colocar aqui da mesa Vou usar agora esse beijo aqui, que é muito bom Da marca beijo, é a mesma função É desengordurante E eu sei que tá até com um bichinho que dá De ter músculo Que eu comprei, eu comprei só um suporte E isso aqui eu já tenho Já ficou mais fácil E aí E aí Tudo de nós, na verdade, sonho muito, com mais formos de bebê, eu passo o paninho, vejo, guardado, vou fazer bem com pano seco, porque não ganho, e seco ela. Passo o paninho, tem vez que cortar muito sujo, eu passo um pouquinho de detergente dentro, né, ó, no pano, mas agora que eu faço, eu faço só o paninho mesmo. Então só assim que eu já tinha lincado. Gente, eu dei uma mudada no meu paninho de café, mas depois eu vou voltar com ele. Eu tive que mandar a minha máquina, porque eu vou fazer só a minha máquina, mas já tá tudo ok. Então aqui na cozinha, mais ou menos é isso mesmo, aqui na cozinha eu só coloquei as mesas em cima da cadeira, e vou tá limpando o chão. Essas coisas eu já limpei e depois eu vou lavar as vasilhas. Eu decidi que eu vou limpar primeiro o chão, pra depois lavar as vasilhas. Aqui na sala é só eu tirar o pó um pouquinho da manta. Aqui no quarto que eu mostrei pra vocês como tava, é só eu tirar a minha bíblia. Vou escrever no tablet. E eu só tiro a caminha dos meus cachorrinhos. A raçãozinha dela. Eu tenho aqui em cima mesmo. Tá até sujinho. Agora eu pego a caminha deles e coloco lá fora. Tem que lavar essas caminhas, gente. Eu pego a caminha. Põe lá fora. Olha as folgadeiras ali. Né? Cadê nenéns da mamãe? São doze. São doze nenéns. É. Cadê minha bebelina? Aí eu ponho aqui fora. A caminha deles até eu limpar lá dentro. Né? De quem que é esses caminhas? Opa. Opa. Eu tenho que lavar. Essa vermelhinha da minha bebelina. Né nenén? E esse é o meu bebelina. Né nenén? Aqui tem essas roupas aqui no varal. Que depois eu tenho que recolher. Vamos voltar pra cá. Ah. Agora eu vou tirar. Aqui da TV eu já tinha. Só tirar essas coisas aqui. Tô colocando baguncinha ali dentro. Vou pegar esse aqui. Tixi de cachorro. Pode machar o tixi de cachorro. Ah. Essa piranha minha também eu vou pôr pra ali. A TV eu já tinha tirado o pó. Então olha aí. Já que a mantinha é só pra mão. Olha aí gente. Que a pessoa deixa. A gente deixa o computador. Mexe muito ali. Então eu vou só tirar esses sujeirinhas de cachorro em cima do meu porco. Né? Olha ali. Tá com preguiça. Não vem ajudar a mamãe não. A limpar seu alface sujo de nenê. Nenê peludina. É. O bilho não sobe não. Mas a Bela. O bilho não sobe porque ele dá conta de pular. Deixa eu lavar aqui agora. Agora lá dentro pra tá limpando. Pra limpar eu coloco um pouco de queboa. Alvejante. E aquele desinfetante aqui. Que eu tô usando ele agora. Que cheiroso. Eu coloco um pouco de desinfeta. Acho que boa. Parece que como esse cachorrinho fica muito lá dentro. Pra dar uma. Principalmente porque ele faz xixi né. Dar uma desinfetada. No ambiente. Então vamos limpar agora o chão. Vamos limpar a água. O chão. Esse guarda-roupa ali ó. Não tem pé. E ele é de compressado. Se for água nele. Um dia eu vou passar também aqui fora. Do que? O chão. O chão. Rápido. Falei. Falei. Lá. Então. Falei. Do que? Do que? Do que? Falei. Do. Do que? No. Doce. Do. 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 A gente vai limpar, ficou assim, agora eu vou passar para o outro quarto. 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 E aí Eu vou passar para o outro quarto. 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 Depois, eu vou passar para o outro quarto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um super beijo, beijo pra todo mundo que me acompanha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.